Oi minha filha, desculpa a curiosidade demais, que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem, é um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu que moro em Calcaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e na Topeque. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês, faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto, como é que eu faço? É fácil! Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem, governo do Ceará. Cuidado as pessoas a avançar o Ceará. Acesse o site e saiba mais sobre o ciências. O carro é o 신coço. É assim, a lens. O��irem. Acesse o nosso site www.shr.com.br Acesse o nosso site www.shr.com